Um é o exterminador do sucesso, Legado News Blue Why Spring Abandon B Não é pegue, não é pegue, não é pegue Não é pegue, não é pegue É de é de é trep, é Faço trep, eu mando a mim Meu flow bem pequeno, diz-me Faço money, já de lina Conversa pequena, já de fali Não conta Madrid, Patriz Fica do palanca, drope do palanca, mundo do flow De fali, conto e chori Não conta Madrid pra mim Faço money, eu pegue em pé, não becai Tem que ir pra mim, ah Choc que eu me explico, ah 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 Fui difícil, ah ah Luz que vai fixe, ah 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 Que me mo bitch, ah ah Comprime do fixe, ah ah Body cross a dick, ah ah Gostou cê dan que be, ah 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 Minas já me fixe, ah 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 O bolita tu tripe, ah 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 Vou meter magique, ah 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 O bolita tu tripe, ah 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 Vou fazer magique, ah 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 Que pitina me fi, ah 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 Faço de uma bebe, ah ah Choc que pique, gv pa muito beat Se não for no drama, fui eu distrair Pra fazer seu folha e vi, toalho esquivar Choc que bate, bate na titã Choc que não quer mais na iaba Tá cansada, não tá trabalha Eu pergunto como a salva Começo a avançar, vai bem No money no cap, só quero mais dripper Eu digo, tá tudo bem Comigo vem tetra, vem chá os elizés Eh 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 oh oh Leiro, vo ho, dripper Bitches, money, no boss Intenso tipo, é pausa de trepper, só dripper Eres falando de mim, dizendo que ton poli não tá mafei Fluffaline, tanta shorty, não conto mais dripper, bueh Money grande, é bem pequeno, meu bolso tá pesa, bueh Choc que é mais pique Livro de fiche Le esquiva é fiche Que me move bitch Compliment do fiche Body grossetic Gostou zedangui bi Minas gemem e fiche Mulita do jipe, vou meter mais jique Carvalho sem jipe, bolita com drip Vou fazer magique Lague mais jipe Repite na befe Vá aqui de ma beque O extreminador do sucesso Legado News